Quem tem mulher que namora E o burro empatador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira, eu passo o coro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os violeiro embrulhão, com meus versos estão quebrados As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de vagão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Presta atenção que o rei o dói mais É onde ele pega a tala Divisa de terra antigamente Não usava cerca, era bala Naturalmente um bom jogador Todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra Procuito é do seu valor igual Jacaré carrega a serra Mas nunca foi carpinteiro O bote também tem barba E não precisa ir ao barbeiro Galo também tem espora Mas nunca foi cavaleiro Sabe a canta bonito Mas não pode ser violeiro Vigário faz casamento Mas vive tudo solteiro Garixa tem perna torta Jamais foi o mais aplaudido Meu carro tem pé redondo E faz o rastro comprido Serrote também tem dente Não come nada cozido O martelo tem orelha E não sofre dor de ouvido As meninas dos meus olhos Não precisam usar vestido Linhas dos meus olhos